Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um vídeo de produtinhos acabados. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, acabou por aqui. Esse shampoo e condicionador aqui da Novex, que é o óleo de coco. Ele é muito bom esse shampoo aqui, ele é super hidrato com a vida, deixa o cabelo bem macio, muito bom. Volto a comprar com certeza, porque ele é maravilhoso. Acabou também esse shampoo aqui da Salon Line, que ele é uma super hidratação, é um shampoo muito bom. E também é de óleo de coco, mais pró-vitamina B5, ele é maravilhoso esse shampoo também. Acabou. Essa máscara aqui, que é o Jamborandir e Joada Novex, que é uma máscara de tratamento. Uma máscara maravilhosa também, deixa o cabelo bem hidratado, muito boa. Volto a comprar com certeza. Acabou. Esse hidratante aqui da Dove, que é maravilhoso, deixa a pele bem hidratada. Volto a comprar. Acabou. Esse shampoo e condicionador aqui da Natura Plant, que é o complexo de óleos nutritivo. Ele é um shampoo muito bom também, volto a comprar, porque ele é maravilhoso. Acabou. Acabou. Esse sabonete facial aqui, que é um sabonete em gel, ele é maravilhoso. Ele é 3 em 1, ele limpa, hidrata e refresca. Ele não resseca a pele, deixa a pele muito bem limpinha. É maravilhoso esse sabonete aqui. Acabou. Esse também da Avon, e aqui é esse aqui, que é um gel esfoliante facial. Também é 3 em 1, ele esfolia, limpa e purifica, e contém vitamina E. E esse esfoliante, que era maravilhoso, ele não agride a pele, deixa a pele bem macia. Acabou. Esse enxagante bucal aqui da Colgate, que é maravilhoso, volto a comprar com certeza. Acabou. Pasta de dente, acabou. Essa daqui da Sorriso, que é muito boa. Essa outra aqui da Close Up. Também da Close Up, essa outra aqui, que é uma proteção 360 grau fresh. Muito boa. Acabou o sabonete da Palmolive, que eu amo. Os sabonetes da Palmolive são muito bons. Acabou esse daqui de carvão, que é maravilhosa. Acabou esse outro aqui de óleo de amêndoas e lalunina. É um sabonete bem cheiroso, que eu amo. Acabou mais um dele. Acabou também dois desse daqui, que é o Palmolive, que é o Nutrição Saudável, que é o Oliva e Aloe Vera. Esse sabonete também que é maravilhoso, volto a comprar com certeza, porque eu o amo demais. Então, gente, esses foram os meus produtinhos acabados. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal que ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!